Vai caminhar, que me apetece o mar Vou pensar que o meu Deus não vai Eu posso até estar aflito, mas nunca reconheço Eu posso ser louvado, mas o amanhã que eu quero ver É compensada e o meu Deus não vai Não falo, não, não, não Não vivo pela vista, não Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso ser louvado, mas o amanhã que a minha fé será É compensada e o teu Deus não vai A CIDADE NO BRASIL E aí Volta, volta, sente a farinha Volta, 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 cura uma câmara, uma senha É paz, meu Deus, coberá A tua paz, sua vivência, sua vida Se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, 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 sente a farinha Volta, 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 volta Eu vou a pena Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, volta, volta Não desfildo que é verdade a bora Apoie, não me lembra, me dizia, foi Certo, não me lembra, me dizia Apoie, apoie, apoie Apoie, apoie Apoie, apoie, apoie Apoie, apoie Apoie, apoie Oxi, cadeia, cedá Oxi, cadeia, cedá Oxi, oxi, cadeia, cedá Oxi, osso, cadeia, cedá Lá dentro do teu mal, na sua mentira Oxi, osso, cadeia Aonde você passa milagre a morrer Oxi, osso, cadeia, cedá Oxi, osso, cadeia, cedá Jesus! Jesus! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah Jesus! Ah! E aqui dentro do meu peito E aqui dentro do meu peito E aqui dentro do meu peito Com vários Nessa creima, nessa cremha Nessa creminha Nessa creminha Nessa creminha